É a tropa do urso, é a tropa do urso, é a tropa do urso Respeita a porra, e aí Jay Curvina, concorrência passa mal Tá igual boca de fumo sem cliente, só maconha ruim, e nós? Só da verdinha, só sucesso Se o paizão convoco, os pitbull da penha Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão, com meu maçarico Essa é a tropa do urso, e aqui na penha vários picos Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta, meu bonde não para Só periculoso, o bonde é nervoso Venha só criminoso, venha só criminoso Se o paizão convoco, os pitbull da penha Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão, com meu maçarico Essa é a tropa do urso, e aqui na penha vários picos Se o paizão convoco, os pitbull da penha Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão, com meu maçarico A brilha dos M&M aqui na penha vários picos Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta, meu bonde não para Sou periculoso, o bonde é nervoso Venha só criminoso, venha só criminoso E o paizão convoco, os pitbull da penha Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão, com meu maçarico Essa é a tropa do urso, e aqui na penha vários picos Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta, meu bonde não para Sou periculoso, o bonde é nervoso Venha só criminoso, venha só criminoso Se o paizão convoco, os pitbull da penha Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão, com meu maçarico Essa é a tropa do urso, e aqui na penha vários picos Se o paizão convoco, os pitbull da penha Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão, com meu maçarico A brilha dos M&M aqui na penha vários picos Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta, meu bonde não para Sou periculoso, o bonde é nervoso Venha só criminoso, venha só criminoso Ih, DJ Corvina produziu? Haha, esquece! É mais uma que vai parar tudo Enfim, valeu!